Item 21, processo 48.538.57.2013.08. Pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros-Aceá em face da resolução autorizativa 4.408.2013, que autorizou a implantação de reforço nas instalações de transmissão sobre responsabilidade da recorrente e estabeleceu os valores das parcelas da RAP. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Na 41ª reunião pública ordinária, realizada em 29 de outubro de 2013, a diretoria da ANEL decidiu autorizar a Interligação Elétrica Pinheiros-Aceá e a Pinheiros realizar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo a RAP de pouco mais de R$ 977 mil a preço de junho de 2013. Tal decisão constou da resolução autorizativa 4.408.2013, a qual foi publicada no Diário Oficial em novembro de 2013. Contra a referida decisão, a IE Pinheiro interpôs pedido de reconsideração em 21 de novembro, sustentando em síntese que há necessidade de instalação de três transformadores de potencial em 138 KV no modo de conexão do banco de capacitores e que não foram considerados no calco da RAP. instala-se manifestar sobre o assunto após consultar o INS. A SRT recomendou dar provimento ao pedido de consideração, conforme consta a nota até 49 de fevereiro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta nos itens 21 e 22, que são pedidos de reconsideração em relação à resolução autorizativa que define RAP de implantação de reforço. O fundamento está no artigo 17 da Lei nº 9.074, dos artigos 6º e 7º do Decreto de 2655. A Procuradoria, em ambos os processos, examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela Diretoria. O pedido de reconsideração foi interposto tempestivamente. Portanto, deve ser reconhecido. A transmissora recontesta o fato de não ter sido considerado na estimativa de investimento que exibiria o cálculo da RAP ou custo de transformador de potencial para o modo de conexão dos bancos capacitores. Quanto ao quantitativo de TPs solicitados, a SRT esclareceu que o submódulo 2.7 requisi detalhe de supervisão para a operação dos processos de venda de rede, cuja revisão mais recente 2.0 foi aprovado por meio da resolução normativa 461 de 2001. Não prevê instalação de TP em módulos de conexão de banco de capacitores de derivação. Razão pela qual o custo desse equipamento não foi incluído no cálculo adicionais da RAP durante a instrução da resolução autorizativa 4408 de 2013. Entretanto, em seu pedido de reconsideração, a IE Pinheiro alegra que, para os bancos de capacitores que compõem a rede complementar, há necessidade de se fornecer ao INS informações quanto ao disparo da proteção de sobretensão e ao disparo de proteção de desequilíbrio de neutro, o que, por sua vez, só seria possível com a instalação de TP nos modos de conexão desses bancos de capacitores. Sob assunto, o INS esclareceu que, para a instalação dos três TP, de fato é necessária para adequação no sistema de proteção e para possibilitar a aquisição de informações quanto ao disparo das proteções de sobretensão de desequilíbrio de neutro. Assim, uma vez comprovada a necessidade dos referidos, equipamento da SRT calculou o adicional de RAP no valor de pouco mais de R$ 21 mil, conforme discriminada aí na tabela. Diante do exposto, e considerado o que consta do processo, voto por primeiro conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração entre o curso pela IE Pinheiro em face à resolução autorizativa 4408 e, por conseguinte, aprovar a emissão de resolução autorizativa com o objetivo de alterar o valor da RAP constante da referida resolução de R$ 977 mil para R$ 998 mil, R$ 0,38,45, em virtude do acréscito de três transformadores de potencial em R$ 138 KV no modo de conexão do banco de capacitores da subestação Araras. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros em face à resolução autorizativa 4408-2013 e, por conseguinte, aprovar a emissão de resolução autorizativa com o objetivo de alterar o valor total da RAP, constante da referida resolução de R$ 977 mil para R$ 998 mil em virtude do acréscimo de três transformadores de potencial R$ 138 KV no modo de conexão dos bancos de capacitores da subestação Araras. Próximo. Tem 22. e aí e aí